Salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Celis Mariba, atualmente mora aqui, nos Estados Unidos aqui. A gente faz vídeo de carro, a gente mostra carro para vocês, fechou, rapaziada? Rapaziada, se gostar de ver carro aqui nos Estados Unidos, cara, discreta aí, porque todo dia tem vídeo novo. Hoje eu estou aqui na Toyota, quero mostrar para vocês vários carrinhos, vários brinquedinhos aí. Olha, começou, vários brinquedinhos aqui direto da Toyota, aqui em United States. Se inscreva, bora para o vídeo. Salve, rapaziada, seja bem-vindo a mais uma sensação de venda. Pessoal, desculpa o bagulho. Vamos lá, pessoal, olha só. Vem me dando hoje, é 7 horas. Brincadeira. Olha lá, começou a ventar aqui, rapaz. Aqui é, aqui é, aqui é a América. Olha, pessoal, esse carrinho aqui, eu estou olhando aqui, ó. É, rapaziada. A Tacoma aí, ó, toda raladinha. Mas aí o preço aí, ó. Tacoma, zona 2011, V6, 16 conto. Aí, pessoal, o carro mais baratinho aí, ó. Já usadinha. Top no mundo. Vou tentar focar nesses carros hoje, mas, mas já usados. Aqui tem outra aqui também, né? Mas essa daqui é uma, é uma tunda, mas ela é de cliente, ela não está à venda, não. Ou senão, está para manutenção aí, ó. Aí, esses carros aí, tudo daqui para lá, está para manutenção, eles não vão ter preço. Vou mostrar o preço para vocês desse carro aqui, que eu também queria mostrar. É uma, um Revor, né? Da mesma da minha. Deixa eu ver se é do mesmo da minha. Então, é que essa aqui é mais nova, né? Essa aqui está 30 mil, cara. Está 30 mil. Ela não tem ano, não. Achei, não. Então, vou mostrar aqui o friozinho aqui. O friozinho. O friozinho aqui. Cadê o ano? 32 mil. Cadê o ano? Onde que parece o ano aqui? É, está aqui. É 2024. Esses novos frios, tá, pessoal? Esse friozinho novinho da frente, já mais top, assim. Cara, é tanto carro que eu não sei para onde ir, para colado, sabe? É muito carro, cara. Pessoal, eu gravo... Aí, pessoal, por que você está na Toyota de novo? Cara, tem muito Toyota aqui, cara. Tem muito Toyota, Ford. Esses aqui não têm preço, pessoal. Eu vou mostrar, focar só nos que têm preço. Esses aqui estão vendidos, por isso que não têm preço. Olha aí. A sienona. Siena zero. Essa siena aqui está 44, 2024, tá? 44.995. Olha o... Vendido, vendido, olha aqui. Eu quero mostrar esses aqui, olha. Esses usadinhos aqui. Que baratinho, né? Olha isso. Olha, pessoal. Também foi vendida essa daqui. Essa daqui também foi vendida. Essa daqui é daquela já... Da frente... Não é a nova, né? Essa aqui está. 2015, Tundrona. Está 26 mil. Essa aqui já não é a frente nova, né? A nova é aquela lá, ó. Essa aqui é a... É a meia aqui. Qual é o ano dela? Deixa eu ver aqui. Vou falar o ano dela para vocês verem aqui. É V6 Zona 132, 2015. Falei, né? Tinha falado. Os pneus on. Borrachudon. Aí sim, hein? É Tundrona. Pessoal, olha essa Mercedes aqui. A GLE... A NG... GLE43. Este carro aqui, ele é lindo, cara. Ah, também foi vendida já. Isso aí já era, pessoal. Cara. Tem muito carro. Esses carros aqui eu não quero mostrar, que eu já mostrei uma vez. Já gravei uma vez. Eu quero pegar para cima aqui. Porque lá na frente, lá tem uns carros mais novos. Olha aí. A variedade de... Essa aqui é a Highlander. Highlander que... Imita muito a... Imita a... Hilux brasileira, a WS4. Mas não é, cara. Ela é bem menor. A SW4 é bem maior. Essa aqui está R$ 28.000, 2019. Está com R$ 50.000 milhas. Olha aí. Deixa eu ver essa daqui. Essa aqui está sem preço. Essa aqui já é mais nova. Essa aqui está sem preço. É. Bora aqui nos áudiozão. Áudiozão. Pá. Esse está lindo, tá, pessoal? O dois aqui. Esse está lindo. Esse aqui só é duas portas. Olha o preço dele está lá em cima. Pessoal, esse aqui é 2022, um A5. Está R$ 28.000. Ele está com apenas R$ 45.000 milhas rodados. Zero, zero, zero. S-Line. 5 S-Line. Aqui temos outro também. Isso aqui já é quatro portas, né? Esse aqui também é... Esse daqui, ó, 2023, 42 mil milhas, R$ 38.000, tá? É uma R$ 6.000. Aqui temos um jetinha. Um jetinha usado. Eu fiz um vídeo, eu mostrei aí. Do Jetta novo, né? Vou mostrar para vocês dele aqui usado. 2017. 2017. Olha, ele está bonitinho, tá? Essa é R-Line. Olha o preço dele aí, pessoal, ó. 73 mil milhas. Aliás, 71 mil milha. 2017 é um Passat, pessoal. 15 conto. Tá? 15 barão. É o Passat, pessoal. 15 mil você anda de Passat, hein? Aí a Outlander. O Tautlander. Olha o preço dessas Outlander. Eu acho que eu nunca mostrei o preço de uma Outlander aqui. Foi um amigo meu que financiou uma por R$ 12.000. Mas já faz tempo. Essa aqui está R$ 17.000. Só que essa aqui é R$ 2021. A dele acho que é R$ 2012. R$ 58 mil milhas, tá, pessoal? Pessoal, é um carro que eu não indico, tá? Aí dá problema demais, tá? Pronto. Demais, demais, demais. Olha o ponto aí. Vamos para esse lado aqui, cara. Eu quero mostrar esses half-four aqui. Ou half-fourzinha aí, ó. Olha essas rodinhas aí. Será que elas vêm assim? Eles vão entregar elas assim mesmo? Nunca nem vi. R$ 31.075, tá? R$ 2024, tá, pessoal? R$ 31.000. Assim? Com as rodinhas assim? É eu, hein? Olha ali. Nunca nem vi. Olha o pneu Pirelli. É o Michelin Pirelli, ó. Michelin. Ai, cara. Bora aqui. Aqui tem outras. Essas aqui já vêm assim. Essas rodinhas. A minha vem com essas rodas, mas é normal. Não foi dessa cor, não. Essa aqui não tem preço. Tá? Essa aqui também. A roda da minha. A minha é basicamente essa daqui, pessoal. Essa que é a minha de 2019. A minha é basicamente essa. Não sei se essa aqui tem preço. Só que a minha é vim com o raca lá em cima. Aquele negócio ali, ó. Vim com ele aqui. Essa não tem preço. Essa aqui é basicamente a minha. Ah, não sei se esse vento vai atrapalhar não, cara. Eu vou focar nas que tem preço, pessoal. Essas aqui não tem preço. Eu vou deixar. Vou passar. Essas aí não tem preço. Tá? Bora lá. O Corolinha. Olha o Corolinha. O Corola. O Corola S. O Corola normal. Esse Corolinha aqui, pessoal, tá apenas 2021. Esse é 21 mil, tá? 21 mil 825. Aí tem o Corolinha. Aqui tem o outro mais antigo, né? Esse aqui é 2013. Aqui lá é 2021. Esse aqui é 2013, tá, pessoal? Esse 2023... Tá 17 mil... 770. 470. Aí a quantidade. Aí tem outro. Aqui tem um Kia. Esse aqui é... Esse aqui é... Esse aqui tá 15 conto. Aqui é forte. 15 conto, tá, pessoal? É 2019, tá? 2019. Vamos embora. Aqui também temos um Aqua. Um Accord. Aqui, Accord. Esse aqui é um Accord. Ô, o Rond de Roda rodou a... Estragou a roda todo dia, cara. 2023. Rond de Accord Hybrid Sport. O Hybrid é bem mais caro, pessoal. É bem mais caro. Aí. Aqui temos outro também. Esse aqui também é Hybrid Sport. Vamos ver se é o mesmo preço. Vamos ver. Esse daqui é... 31 mil. Esse aqui é mais caro. 15 mil milhas rodadas também. Mesmo ano, mas... Ah, meu parceiro. Esse aqui tem outro também, né? Xiii. É, rapaziada. Olha lá, rapaziada. A Tacoma. Cara, ô. A Tacominha ficou muito bonita. Com essa frente nova. Aquela ali é antiga. Aquela ali é mais antiga. Essas aqui são as novas. Essas quatro aqui são as novas. Aquela dali pra lá já é... Não só essa, essa. Aquela lá também já é mais nova, né? Mostrar o preço pra vocês aqui. Da velha. Só que a velha não tem preço. E... Certamente ela seria usada, né? Caramba, tá ventando muito, velho. Olha só. Tá ventando muito. Essa daqui, pessoal. Azulzinha aqui. Ó, vou pra trás do carro aqui. Essa daqui, ela tá quarenta e seis mil e duzentos e cinquenta e quatro. Dois mil e vinte e quatro, tá? Tacomazinha. Dois mil e vinte e quatro. É... Essa daqui também. Olha só. Ah, louco. Essa daqui também. Essa aqui tá cinquenta e dois e cem, tá? Dois mil e vinte e quatro também, tá? Ah, eu queria mostrar pro dentro dela. Eu vou num dílho aí. Que eu gravo e vou mostrar pro dentro delas. Porque... E a bichinha é bonitinha. E eu não... E eu não... Dessas novas aí, eu nunca entrei dentro delas. Olha essa. Essa aqui. A versão... Essa tundrinha aqui. TRT. As rodinhas pretas. Já vem com estribo. Essa daqui tá... Essa aqui tá sessenta mil. Sessenta mil e vinte e cinco. Essa aqui é dois mil... É... For Max, motosão. Essa daqui, pessoal, já é dois mil e vinte e quatro também. Olha aí. Olha essa outra aqui. Oh, louco. Essa aqui é a sequoia. A nova sequoia. Jesus. Essa aqui é linda, tá? Pessoal, isso aqui dá uma... E for Max. Platinum. Olha o tamanho desse carro, galera. Olha o tamanho disso. Caramba. É gigante, cara. É gigante. Olha só o valorzão dela aí. Dois mil e vinte e quatro sequoia. Oitenta e um mil. Duzentos e setenta e três. Pá, caceta. Bati o negócio aqui. Olha aí. Isso aí são os novos híbridos. É híbrido não. Isso aí é elétrico mesmo. Estão todos elétricos. Eu já mostrei nesse carro aqui. São todos elétricos. Cara, é muito feio, cara. É muito feio. Parece... Parece um robô. Olha aí. Olha o criuzinho aí também. Já falo pra esse processo aí do criuzinho. O criuzinho, pessoal, ele é apenas... Dois mil e vinte e quatro. É apenas quarenta e dois. Novecentos e trinta e cinco. Esse... Isso aqui é o... É o BZ-4X. Aí o drive. Olha aí. Elétrico, né? Olha o preço dele aí, pessoal. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Cento e quinze. Cento e cinquenta. Aí o preço verdadeiro é aqui, ó. Quarenta e oito. Cento e setenta e nove. Diz mil e vinte e quatro. Cara, tá ventando muito, olha. Tá ventando muito, pessoal. Meu Deus do céu. Olha isso aí, meu Deus. Isso aí é o mesmo. Isso aí é o... Isso aqui tá quarenta e sete. Quatrocentos e oitenta e nove. Olha aí, pessoal. Sonho de consumo de muito americano aí, cara. É isso aqui, ó. A Forrana TRD Pro. Cara, que carro lindo. Esse aqui que é a... O pessoal lá no Brasil gosta da Hilux, né? Aqui é esse aqui, cara. Esse aqui que é a... Olha essa cor. Linda demais, ó. Os tribozão lá em cima. Esse aqui é dois mil e dezenove, tá, pessoal? É... Pneuzão, não. Essa daqui tá quarenta mil. Dois mil e dezenove Forrana TRD Pro. Tá quarenta mil. Milhares de noventa e nove. Já vem com... Eu vou assinar em cima lá pra botar as cargas. E o cara fazer uma... Uma viagem. Tá? Olha o que eu quis caminhar. Eu não vou lá não, porque tá ventando muito aqui. É, meu parceiro. Esse carro aqui eu já mostrei também. Isso aqui é lançamento, tá? Lançamento da Toyota aí. Ele também tá sem preço. Esse aqui é o Land Cruze. Novo Land Cruze. Lançamento aí. E é isso. Aqueles ali eu ia mostrar, mas estão sem preço. Estão mexendo neles. E é isso, rapaziada. O Tesla ali tá sem preço, tá, pessoal? Se tivesse com preço... Olha o áudiozão aí. Se tivesse com preço aí, eu mostraria pra vocês. Tá? Esse áudiozão aqui é um áudio Q7 Premium Plus, Platinum Plus. 40 mil e 900 milhagem. 46 mil milhas. Rapaz. Pessoal, olha só o jeito daquela... Essa bicha ali, ó, bruta. Olha só o jeito dessa... Dessa braba aqui, cara. A bicha fica parecendo um bitinho rolo. Nossa senhora é linda demais. Olha ali. Ela tá sem preço, tá? Ela é de cliente, tá, pessoal? Não é a vendedão. Aí, é isso. Olha, pessoal. Carrinho aqui, ó. Esse aqui é o GT46 GR, tá? Esse aqui é o Mini Supra. Esse aqui tá... Esse aqui... Olha, é GR86. Esse aqui é o... Esse aqui antes era o GT... É... Toyota GT86. Agora é GR. Esse daqui... Olha aí o preço. Esse aqui, cara, é o carrinho meio que esportivo, tá? Esse aqui é o primeiro dos esportivos. 34, 989. Esse aqui é o Mini Esportivo. Cara, esse aqui, cara, é um carrinho aqui que muito moleque novo tem. Moleque que tá na faculdade, moleque que aprendeu a dirigir. Os americanos vão lá e compram pra eles esse aqui, cara. Beio pequenininho, compactozinho, mini esportivo. Tá? Aqui a pessoa, pessoal. Top, né? Esse aqui também não mostrei o preço, né? Esse aqui é o... Hybrid Max. Esse aqui é o Krause Call. Deixa eu mostrar a frente dele pra vocês. Olha aí. Top, né? A frente dele aí. O valor dele, pessoal. 56,670. Gigante. Ele é maior, bem maior do que o Prius, ó. Esse aqui é o Prius. Esse aqui é ele. Bem top, bem... Chadão. Olha o outro aí. Então é isso aí, rapaziada. Espero que gostem. Tá ventando muito agora. Comecei a gravar. Se eu começar a gravar, aparece alguma coisa pra atrapalhar. Mas isso, a gente não vai desistir. Deixa eu passar. Rapaziada, se inscreva no canal. Porque todo dia tem vídeo novo. Eu não mostrei nem 1% dos carros que tem aqui. Então, sempre eu volto aqui. De vez em quando, eu passo aqui e mostro. Faz um vídeo que mostrou mais carros. É isso aí, rapaziada. Se inscreva no canal. Estamos juntos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!